O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul, viu o patinho azul Viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Vivo o patinho azul, vivo o patinho azul Vivo o patinho azul, vivo o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida E amarelo ele ficou Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Tchau.